Norte de Itália, vamos procurar o desconhecido festival da curgete. Sim, e depois atirar curgetes às pessoas. Não, isso é no desafio da curgete que é para o mês que vem. Olhem! É o código de Davos Tais! Sim, a combinação secreta. Azeite, alhos, especiarias, uma obra-prima. Uau! Desbloqueaste a pedra-chave! É a mensagem secreta! Obrigado! Meretupatu No Disney Channel